Fala Família Farol, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Como sempre, convidados muito especiais e estou aqui com a Andrea Vargas. Seja muito bem-vinda, que bom que você está aqui. Obrigada pelo convite. Maravilha, como é estar em Belém, essa terra maravilhosa. Terra maravilhosa, maravilhoso estar aqui. Fazia alguns anos que eu não vinha. Tentei lembrar até quando foi a última vez, mas não consegui fazer as contas, não. Então fazia tempinho, então, já. Foi antes da pandemia e eu gosto demais daqui. Eu gosto do povo, gosto do calor, eu gosto da comida. Exatamente. Gosta de um bom açaí, né? Toma com açúcar ou sem açúcar? Os dois, sou paraense, pô. É isso aí, agora senti firmeza. Comi com farinha, sem açúcar. Comeu com peixe ontem? Com charque, com camarão, com peixe. Isso aí, acabou. Parar na veia. Está mais parência que o Paulo, exato. Mas aí eu também tomo com açúcar de sobremesa. Pouquinho de açúcar e a farinha de tapioca. Lógico, com certeza. Não, só de falar, já me deu água na boca. Vamos terminar esse negócio aqui. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que passar a gente embora. Vamos lá. Eu queria saber sobre, primeira coisa, você está lá em Vitória agora, Espírito Santo, Missão Avalanche, tem quanto tempo já? Então, estou lá desde 2004. Eu era membro de uma igreja no interior de Rondônia, embora eu não seja nascida em Rondônia. Aí essa igreja me enviou como missionária em tempo integral para servir na Missão Avalanche, ajudando a fundar, a implantar a Missão Avalanche lá em Vitória. E aí, então, eu fui em 2004 para ajudar no começo da missão. E aquela história, né? Fui para ficar um ano. Aí, nesse um ano... Só para ajudar na plantação. É, foi. Fui enviada para ficar um ano. E aí, nesse um ano, eu descobri, de fato, que eu tinha que me dedicar com mais exclusividade, com mais atenção, com mais afinco. ao estudo da sexualidade humana a partir das escrituras. Por que você enxergou? Então, o que eu entendi foi o seguinte. Eu fui para a Vitória com dois objetivos. O primeiro, porque eu fazia parte de uma igreja missionária, uma igreja que tinha uma visão missionária, assim, missional, né? Extremamente, assim, forte dentro dela, robusta. A igreja me enviou para ajudar na implantação dessa missão, que até então era uma missão pioneira no Brasil. Porque seria a primeira agência de missões urbanas com foco nas tribos urbanas, como a gente falava uns 20 anos atrás. Defina tribos urbanas. Então, por exemplo, se você pegar a logo do Avalanche, você vai ver que na logo do Avalanche tem uma travesti, como se apresentam, um punk e um black power. Então, ali nós estamos falando de pessoas que representam grupos que não necessariamente você encontrava com frequência nas igrejas. Então, a gente entendeu que a gente foi levantado por Deus, comissionado por Deus, para ajudar cristãos a terem um olhar para esses que ainda não estavam sendo alcançados pelo evangelho. É, porque em 2004, isso ainda estava... Não tinha o que a gente tem hoje. Não, não tinha. Não era nada como é hoje. O moicano, por exemplo, seria um sinal de que tem um punk na área. O black power... Você não encontrava pessoas assumindo o seu black dentro da igreja, certo? As pessoas envolvidas com a prostituição, por exemplo, as pessoas... Normalmente, as pessoas envolvidas com travestismo estão associadas à prostituição, infelizmente, mas é uma realidade. Então, essas pessoas... A pergunta é... Como que a gente leva o evangelho? Tem que levar o evangelho. Como que leva a ponto de elas conseguirem entender? E, assim, é como se vocês estivessem com uma visão já lá na frente, porque, de 2004 para cá, muita gente não imaginava que as coisas criariam uma proporção como criou hoje. Então, em termos de política, em termos de movimentos, em termos de ativismo das minorias e tudo mais. Lá atrás, a gente está falando de quase 20 anos. Ninguém imaginava que seria a proporção como as coisas são hoje. Então, é como se vocês tivessem uma visão à frente do tempo. Ou não. A gente quer abordar essas pessoas aqui agora, mas a gente... Ali tinham algumas pessoas representadas. Essas eram algumas das, como a gente falava, das tribos. Que a gente entendia que eram grupos de humanos aqui no cenário urbano que precisavam ser alcançadas pela boa notícia do evangelho. E como essas pessoas encaram a realidade? Então, para a gente saber disso, a gente tinha que estar perto delas. Então, a gente criou uma agência de missões urbanas que pudesse capacitar cristãos, ferramentalizar cristãos para enfrentarem os desafios urbanos, as problemáticas urbanas, e anunciar a boa notícia do evangelho para todo mundo que faz parte de um cenário urbano. Legal. Então, ali tinham alguns representantes, mas existem vários outros que não estão representados na nossa logo. Mas a proposta da logo é dizer, olha, o evangelho tem que ser anunciado para todas as nações, para todas as tribos, para todas as pessoas. E aí, nesse contexto, foi que você demonstrou um interesse maior para a área da sexualidade. É, aí o que aconteceu? Quando eu fiquei sabendo dessa agência de missões, na verdade, eu não fui procurar nada. A história é interessante. Eu, na verdade, eu trabalhava, na época, através da minha igreja, eu trabalhava com desenvolvimento comunitário. Então, eu trabalhava numa empresa da minha família, lá no interior de Rondônia, e, no período da tarde, eu ia para a comunidade para poder ter um trabalho de desenvolvimento nessa comunidade, que era uma comunidade extremamente vulnerável do ponto de vista da dignidade humana. Então, era muita miséria, era muito abandono, era muita violência. E a gente, a nossa igreja, entendeu que ali precisava ter a expressão do evangelho de Jesus. Então, eu e uma amiga fomos para lá e começamos um trabalho com as crianças. e a gente mapeou ali as demandas e a gente viu que as crianças, primeiro, elas tinham pouca atividade de recreação. As crianças, elas frequentavam a escola, mas não é porque elas estavam na escola que elas estavam aprendendo alguma coisa do ponto de vista acadêmico. Entende? Então, eram crianças que estavam avançando nos anos letivos, mas mal sabiam escrever. Elas só passavam de ano. E aí, então, a gente viu a necessidade de a gente começar, por exemplo, um reforço escolar. Então, eu e essa amiga, a gente conversou com algumas mães ali e a gente identificou que essas mães viam que os seus filhos não conseguiam aprender aquilo que a escola estava dando de aula. Então, a gente se voluntariou para dar esse suporte para essas crianças. Então, assim, o que a gente tinha de estrutura? Nada. A gente chegou lá e a gente perguntou, tá, então a gente pode dar reforço escolar para a sua filha, mas a gente precisa de um espaço. Então, a gente foi para dentro da casa dessa senhora. Entende? Aí a gente começou a ver a necessidade dessa mulher, porque a casa dela era construída com pedaço de madeira, pedaço de compensado, pedaço de papelão. Então, para você ter ideia, a gente ia à tarde e a gente sentou naquilo que ela chamava de cama, porque não tinha cadeira, não tinha sofá. Então, era um barraco caindo os pedaços, entende? E aí o que acontece? Foi, o sol foi baixando e de repente a gente não enxergava mais nada do livro. Por quê? Porque não tinha luz dentro da casa. Então, a gente teve que ir para fora para pegar os últimos raios do sol para terminar a lição com a menina. Então, a gente foi para um banco de madeira que estava na frente da casa. A gente sentou ali com a menina e continuava explicando a atividade dela daquele dia na escola. Nisso, uma vizinha que morava ao lado falou, o que está acontecendo aí? Aí ela falou, elas vieram aqui dar aula de reforço escolar para a minha filha. Aí a vizinha falou, eu também quero para os meus. Começou a nossa escolinha. Então, a nossa escolinha começou e a gente cresceu, pensando o quê? Bombou. Nós fomos para onde? Para a calçada da escola. Olha aí. Porque o bairro era construído em torno de uma escola pública. Compreende? Então, a gente começou com uma aluna que daí trouxe a colega, que era vizinha. Então, agora a gente já tinha duas alunas. Dobrou. Entendeu? A nossa meta dobrou em poucas horas. E aí, na outra semana, a gente voltava, aquelas duas já tinham chamado mais coleguinhas. Então, nisso, a gente foi tendo uma turminha e a gente tinha o quê de estrutura? A calçada da escola. E a gente combinou o seguinte, olha, pessoal, nós vamos ter que dividir em turma, porque tinha menino de segundo ano, de terceiro ano, de primeiro ano, com dificuldades das mais diversas. Então, a gente foi se dividindo, eu e ela, com as turmas. E aí, a gente conversava ali com eles e ia trabalhar ali as tarefas. E a gente fez o seguinte, olha, a gente precisa, para a gente avançar aqui, a gente precisava, pelo menos, de GIS, que é um dos princípios de desenvolvimento comunitário, que você já tem recurso na comunidade. Então, eu não vou lá como salvadora, como redentora. Eu vou lá só como alguém que vai catalisar o desenvolvimento deles para a glória de Deus. Então, eu não sou a redentora. Então, eu não tenho que levar tudo. Entende? Eu tenho que apontar para Cristo. Sim. Certo? Então, ali, gente, a gente precisa de GIS. Aí, uma criança falou, eu tenho, eu pego tudo que a tia da escola varre na hora da limpeza, os pedacinhos, eu vou juntando. Eu posso trazer? Eu falei, pode. Tia, eu tenho um quadrinho que você pode usar para dar aula para a gente. Fechou. Então, as crianças foram trazendo o que tinham, a gente foi juntando e a gente foi desenvolvendo a nossa escola. Até que chegou o momento, era tanto menino, que a gente viu, como era um bairro que tinha muita violência, de repente passava o carro da polícia. Na hora, as crianças congelavam. Travavam. Então, a gente viu que aquilo ali, o dia a dia conturbado da comunidade, estava concorrendo com a aprendizagem delas junto ali com a gente. Resultado. A gente começou a orar pedindo para Deus assim, Deus, a gente precisava de um lugar para a gente poder ter um ambiente melhor para dar esse reforço escolar. Olha, num desses dias que a gente estava lá, a diretora da escola procurou a gente. Falou assim, olha, a gente está vendo o trabalho que vocês estão fazendo com as crianças, está sendo muito legal. A gente quer fazer um convite. Vocês não querem usar a biblioteca da escola? A gente falou, claro que a gente quer. Resultado, a gente já tinha levantado mais voluntário, a gente enchia um carro. Iam lá cinco mulheres da igreja. Entende? E aí a gente ia para a comunidade para ter o trabalho com as crianças uma vez por semana. Sala lotou. E aí começou o desafio, porque de repente um dia eu chego em casa, só de eu lembrar de eu estar me dando uma coceirinha de novo. Sentiu uma coceirinha. Sentiu um cabelão, sentiu uma coceirinha. Mas, gente, essa coceira. Essa coceira. Falei assim, será? Será que eu estou com piolho? Não. Não, está brincando. Eu fui lá, comprei um pente fino e eu mesma passei no meu cabelo. Quando eu vi tinha um piolho. Eu falei, eu peguei piolho. Aí eu comecei a observar. Você vê como é que são as coisas? Eu nunca mais tinha me dado conta dessa realidade. Aí eu observei que tinha criança que não conseguia concentrar de tanto que se coçava. Quando eu observei, diante de Deus, eu falo isso para vocês, tinha menino que tinha piolho andando no braço. Uau. E não era piolho, piolho, que você precisava de quase uma lupa. Era quase um carrapato. Pensa um piolho gigante andando no corpo daquelas crianças. Falei assim, não, gente. Graças a Deus eu peguei esse piolho, porque eu pude ser sensibilizada para uma realidade que não era mais a minha. Resultado, nós marcamos um dia para dar um trato nessa piolhada toda. Olha, graças a Deus eu tinha testemunho, porque se eu contar, talvez as pessoas não acreditem e achem que seja exagero da minha parte. A gente levou todo o aparato para tratar os piolhos na vida dessas crianças numa tarde. Então, numa tarde, a gente não foi para a sala de aula, a gente foi lá para a quadra, para os banheiros, pediu autorização lá para os pais das crianças, porque nisso a gente já conversava com os pais. a gente pediu autorização para a escola para usar os banheiros e tudo mais para tratar o cabelo daquelas crianças. Gente, tinha cabelo que nunca tinha visto shampoo nem condicionador. Tinha cabelo, tinha couro cabeludo que estava comido de piolho, de criança coçando porque não aguentava mais. Como que concentra com um monte de bicho andando na sua cabeça e te infernizando. Então, a gente foi tratar isso. O que a gente levou para higienizar as crianças não deu conta? Eu passei por essa experiência. Deu chacoalhar toalha para ver se caía piolho, para dar conta. Meu Deus, que era. Andava, andava. Era surreal. As crianças estavam simplesmente tomadas por piolho. Então, qual era a realidade do bairro? Eram casas, era um conjunto habitacional que tinham dois quartos, acho que era um quarto ou dois no máximo. Então, de repente, tinha um casal e um monte de filho. Aí você perguntava, tem quantos colchões? Tem um. Tem dois. Dormia todo mundo junto. Então, eram os pais tendo relação sexual com os filhos ali. Entende? Eram os filhos, todo mundo dormindo junto. Então, o piolho de um passa para outro. Então, não tinha como ter qualidade de vida naquilo ali. Compreende? Sim. Então, a gente foi fazer esse tipo de ação e foi uma das experiências mais lindas da minha vida. então foi ali, por exemplo, que acho que Deus começou a me despertar para outras realidades. Ali tinha o pobre, ali tinha o pobre do pobre. Entende? Ali tinha a elite no meio da pobreza. Que era aquele que de repente tinha uma casa que era feita de tijolo. Era aquele que tinha uma antena parabólica. Então, você vê que tinha todo um simbolismo ali dentro, sabe? que era muito desafiador para aquelas pessoas. E a gente amava estar ali. Então, esse era o meu trabalho nessa época. E aí, o que aconteceu? Eu comecei, então, a ver, eu acho que Deus começou a me despertar para uma realidade que estava ali oculta aos meus olhos. Então, ali eu, por exemplo, comecei a ver a situação de pessoas que eram marginalizadas ali dentro por causa, por exemplo, de trejeitos por causa da vida sexual que tinha, entende? A quantidade de parceiros, as crianças que eram, por exemplo, erotizadas enquanto crianças. Então, ali começou a chamar minha atenção para essa realidade. Mas, até então, eu não entendia que aquilo ali era algo que eu tinha que me dedicar com exclusividade, porque eu trabalhava com desenvolvimento comunitário. até que eu comecei a me dar conta que tinham pessoas que tinham desafios na sua sexualidade dentro da igreja. Aí não era mais ali na comunidade, era dentro da igreja. Até que culminou com o meu melhor amigo tentando suicídio por causa de sofrimento no campo da sexualidade. Aí isso aí mexeu comigo. Então, se o piolho mexeu comigo, essa situação com esse meu amigo mexeu, acho que muito mais. Ele era cristão. Era cristão. Eu não sei se eu, acho que eu desviei a pergunta. Você tinha feito uma pergunta anterior? Não, é isso. Como que você começou a ter mais interesse por essa área da sexualidade. Então, eu acho que o trabalho com a comunidade começou a me despertar. Abriu os teus olhos para outras realidades que antes você não enxergava. E aí isso culminou dentro da igreja você perceber isso ali. E aí teve a situação do teu amigo. Na verdade, foram quatro amigos três foram da minha igreja e um nem chegou a ser da minha igreja porque ele já não congregava mais porque, segundo ele, ele era a aberração da igreja. Não era da minha. Ele nunca fez parte da igreja que eu era membro na época. Mas ele foi parte de outras. E não souberam lidar com ele. Ele não soube lidar com nada, nem com ele, nem com a igreja. E aí houve esse afastamento. Mas ele amava Jesus, ele amava a palavra de Deus. Mas ele não dava conta de congregar. Entende? Então ele era o meu melhor amigo e ele tinha um profundo sofrimento no campo da sexualidade. E isso aí culminou com tanta tristeza, com tanta tristeza que ele acreditou que suicídio fosse a melhor alternativa para ele. Ele sobreviveu, graças a Deus. Mas isso aí me levou a fazer uma oração muito honesta, acho que muito contundente. E eu pedi para Deus o seguinte. A conversa foi assim, na verdade, com Deus. Deus, das duas, uma. Ou o sangue de Jesus não dá conta do recado e o Senhor mentiu dizendo que dava. Ou o sangue de Jesus dá conta do recado e a gente não entendeu o recado. Na hora eu pensei no que eu tinha falado com Deus e eu entendi. Eu não tenho fé para crer que o sangue de Jesus não dê conta e eu não tenho fé para crer que Deus minta. Então, o que me resta é entender que a gente não entendeu como que a gente pode aplicar o sangue de Jesus para os desafios da sexualidade. Aí você foi estudar. Aí foi quando eu pedi para Deus me ensinar. O que eu não pensei, o que eu não imaginei é que isso fosse mudar a minha vida. Então, eu nunca pensei em planejar sobre sexualidade. Eu nunca pensei em aconselhar a gente na área da sexualidade. Eu nunca pensei em nada disso. Eu só queria ajudar os meus amigos que tinham luta na área da sexualidade dentro da igreja. Era a minha única pretensão. Entende? Então, quando eu fui enviada, que acho que foi isso que você me perguntou, quando eu fui enviada pela minha igreja, eu fui enviada pela minha igreja para ajudar nessa agência de missões que estava para surgir no Brasil, porque a igreja já tinha uma pegada missional forte. E quando ficou sabendo que tinha um projeto que estava precisando de obreiro, a igreja viu que poderia me enviar. E um projeto que tinha como objetivo alcançar quem não era alcançado com facilidade pela igreja. nessa hora, a igreja estava ferida porque tinha perdido três membros. Pela questão da sexualidade que a igreja não soube lidar e reconheceu. E foi um sofrimento para a igreja porque a igreja amava aqueles meninos. Entende? Então, a igreja viu que era uma oportunidade de enviar alguém de novo para o campo missionário e agora com o desafio que era o desafio da igreja local. Entende? A questão da sexualidade naquele tempo. Então, a igreja me enviou também com esse objetivo. De eu aprender a sua sexualidade e poder voltar e devolver algo para a igreja. Entendi. Só que eu não imaginei que isso fosse durar 20 anos. Eu entendi o ID. Fala ID, mas não fala voltar. Hoje a sua ênfase é principalmente em pessoas dentro das igrejas. A minha ênfase sempre foi... Eu entendi... Você sabe que fazia tempo que eu não lembrava disso, mas esses dias eu parei para lembrar. Quando eu entendi que eu tinha que me dedicar ao assunto da sexualidade a partir das escrituras, eu entendi que o meu chamado... Vamos usar esse termo, que é um termo que todo mundo entende? O meu chamado era para o cristão com vida dupla. É, porque... Acho que é legal diferenciar isso. Não é uma ênfase, embora isso seja importante, mas não é uma ênfase no seu caso em evangelizar homossexuais, por exemplo. Mas é... Óbvio que contribui, mas principalmente em ajudar cristãos a lidarem biblicamente com a sua sexualidade. Faz sentido isso? Com a sua sexualidade independente da expressão dela. Sim. Porque muitas vezes o pessoal leva só para um lado, né? Especialmente hoje... Não, acho que falar de sexualidade é homossexualidade. Quem dera. Quem dera. Isso é conveniência de gente que não tem nada a ver com a homossexualidade que acha que ali está o maior problema. Porque daí passa batido um monte de moralidade sexual. Pois é, bora falar sobre isso daí. Vai, bora. Partiu. É, porque é o seguinte... Eu acho que isso é uma ênfase... Isso é um ponto importante da gente esclarecer aqui. Especialmente com o contexto pós-moderno e que a gente vive hoje, muita... E com a cabeça de muita gente dentro das igrejas, acaba que quando fala assim de sexualidade, é isso aí. A gente tem que ensinar homem a ser homem, tem que ensinar mulher a ser mulher aqui. e para não cair na homossexualidade. Tem que falar só para solteiro. É, exato. Que parece que é a pauta do solteiro. O problema do solteiro e o problema do solteiro e focado em quê? Ele não vira gay. Basicamente é isso. Só que é muito mais profundo do que isso, porque na verdade sexualidade envolve outras áreas. Todos nós. E aí? Vou te dar um exemplo. Então, por exemplo, eu tenho uma... Vou dar um exemplo, por exemplo. Eu vou te dar um super exemplo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo agora. Me dê um exemplo. Tá bom, vou exemplificar agora. Então, veja bem. Às vezes, alguns pastores me chamam para levar uma reflexão sobre sexualidade durante a semana, assim, final de semana, seja o que for, e aí me chamam para chegar um pouquinho antes para a gente tomar um café. Então, caso clássico. É assim. Chego antes para tomar um café com os líderes ali da igreja. Ok? Se preparar um café gracinha, muito legal. Eles querem ter esse tempo de mesa onde a gente pode conversar e compartilhar ali as lutas do ministério, os desafios e tudo mais. Ok, eu estou indo lá para servir. Quanto mais assertivo eu puder ser para ajudar a igreja, melhor. aí eu chego lá, qual que é o caso clássico? Os líderes da igreja estão ali, os líderes do departamento. Então, a primeira pergunta que aparece, irmã, como que a gente lida com a questão da homossexualidade? Lógico. Nós estamos aqui com a menina, nós estamos aqui com o casal, nós estamos aqui com o menino, nós estamos aqui, enfim, com o homem, nós estamos com essa questão aqui, como que a gente lida? Como que a gente lida com esse público? Na hora que eu ouço esse público... Aquela engolida, eu já entendi, aí eu pergunto, você está querendo me dizer, pastor, que esse público é um desafio? É, irmã, esse é o público que a gente ainda não sabe com o que lidar. Só que normalmente essa mesma liderança não lida com pessoas, com os namorados que estão fazendo tudo que não deve fazer. Chegaremos lá. A pornografia, enfim. Chegaremos lá. Então, quando falou esse público, eu já entendi. O que ele está me dizendo? Eu não sei lidar com esse público. Então, na cabeça dele é assim que funciona. Está indo de boa, mas esse setor está me dando trabalho. Me ajuda, porque eu preciso de um especialista. E você é especialista nisso, então. E aí o que acontece? Então, ele está achando que eu vou trazer uma direção para esse público. Só que, quando eu ouço isso, o que eu entendo? O que é a diferença entre esse público e qualquer outro? Sim. Então, o que eu deduzo? Se ele está me fazendo essa pergunta, com todo respeito e temor, eu vou dizer o que eu acho, eu posso estar errada, que Deus me corrija. Se ele está perguntando como lidar com esse público, eu acredito que ele não saiba lidar com os outros. Claro. Aí, eu não sei... ele nem pensa que existem outros, né? Ou, na verdade, talvez ele ache que existam públicos. Ok. Existem públicos? ou é um rebanho? É o ser humano, né? É o povo de Deus. É um rebanho. Sim. Então, está setorizado? Sim, eu sei que as pessoas são diferentes. Eu sei que as pessoas têm paixões diferentes. Mas, no final... Mas, o que há de mais especial e desafiador neste grupo? Aí, como eu não sei, eu vou perguntar. O trabalho de um conselheiro é o quê? Fazer perguntas. É, eu não vou deduzir. Eu vou perguntar. Certo? Então, eu pergunto. Passora, entendi. Isso aqui é um público que é um desafio? Então, deixa eu fazer uma pergunta. Você costuma ter alguma dificuldade aqui, por exemplo, com homens, com uso de pornografia? Demais, irmã. O homem que trabalha com homens, o irmão Passora trabalha com... Logo na hora fala. Nossa! Vou pegar seu copo. Nossa! Isso aqui é um público que a gente também tem dificuldade. Você tem mais copo aí? Tem mais público. Tem mais público. Aí, eu pergunto. Eu falei assim, obrigada. Eu falei assim, e situação de mulher que apanha do marido? O cara que trabalha com... O pastor trabalha com casais. Irmã, recebi essa semana um vídeo da nossa irmã aqui, que é casada. Ela conseguiu gravar. O marido chegou. Na hora, o celular só caiu na hora que ela levou a cintada dele. Mas ela conseguiu mostrar o vídeo para nós. da realidade dela. Essa é uma dificuldade aqui também, irmã. Falei, é porque acabou o copo, tá, gente? Mas... Esse aqui é o seu? Esse aqui é... Tá lindo? Aqui, os celulares. Mas teria mais. Outro público. Qual que é o outro público? E crianças que passaram pelo abuso? Aí, o outro vai... e adolescentes que estão se cortando? Nessa hora, não preciso nem dizer mais nada, porque eles entenderam. A gente não sabe lidar, né? Com ninguém. Com ninguém. Então, na verdade, existe uma ilusão de que a sexualidade de quem tem atração pelo mesmo sexo que foi afetada pela queda. Alguém tem que dizer o seguinte. Que a sexualidade de todos nós foi afetada pela queda. De todos nós. Então, eu acredito que a gente tenha uma ilusão a respeito do estrago trágico que a queda foi para todos nós. Sim. Para todos nós. Não ficou ninguém de fora. Só que, infelizmente, a queda foi tanta que a gente ficou tão orgulhoso a ponto de achar que há pessoas que caíram mais. Na verdade, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, cada um é tentado pelas suas próprias paixões. O que vai ter de diferença é o tipo de paixão. Eu vou ter uma que você não tem, de repente. Que o outro não tem. Então, os públicos são marcados pelas paixões distintas que têm. Mas todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a resposta para todos está em um só, que não é na mudança da orientação sexual ou do comportamento sexual. É na mudança do estado de coração. E uma vez mudando o coração de morto para vivo e de vivo para comprometido com santidade, todo o comportamento também vai ser desafiado a se parecer cada vez mais com Jesus Cristo. Muito bom. Acho que esse é o plano. Muito bom, cara. É porque... Só que... Vamos lá. Vou fazer uma... Um advogado do diabo aqui, digamos assim. Você não acha que hoje existe um número maior de pessoas... Estou tentando pensar como um líder nessas circunstâncias pensaria. Mas hoje está muito mais do que antes. Mas hoje está uma febre esse negócio. Eu já ouvi esse tipo de coisa. Eu imagino que você deve ter ouvido muito mais. Ou não? Olha, sim, eu acho que existe essa percepção de que as pessoas estão muito mais à vontade para se lançarem a todo tipo de experiência. Por isso que eu gosto demais daquilo que o Guilherme de Carvalho fala sobre a revolução dos afetos. O Pedro Dutti trabalha também essa questão dessa idolatria em torno da identidade. Então, de fato, está na agenda da humanidade hoje, acho que isso é de escala global, a gente olhar para a gente mesmo, procurar as nossas sensações, as nossas emoções e, a partir delas, a gente se definir. Então, a questão é que isso está sendo cada vez mais naturalizado, globalmente falando. Por isso que eu acho que a gente tem visto tantas pessoas assumirem tantas coisas a seu próprio respeito. porque, de alguma forma, a trilha que a humanidade tem se permitido vivenciar diz respeito a essa experiência. Eu mergulho em mim, entro em contato com as minhas sensações e, dali, eu volto com a grande verdade absoluta sobre mim. Eu sou algo baseado naquilo que sinto e desejo. E, dentro da igreja, isso também acaba afetando muita gente. Afetando e, assim, se a igreja não se der conta disso, ela vai embarcar no mesmo discurso. Aí, ela vai achar que o antídoto é demonizar a sensação. Ela vai entender que o antídoto é mudar o comportamento. E ela vai passar batido para aquilo que é, de fato, crucial, que é o coração humano, que é a central da adoração. Compreende? Sim. Então, eu vou tentar substituir uma sensação por outra. Mas a proposta do evangelho não é essa. Então, o evangelho, ele tem poder para trazer redenção para todas as expressões das dimensões do ser humano, para os pensamentos, para as emoções, para os desejos, para o comportamento. Claro que tem. Mas sempre a partir do coração. E eu acho que, do ponto de vista do diabo, é muito interessante que a gente hiperfoque naquilo que é que é periférico, mas não é central, não é nevrálgico. Um exemplo prático. Um exemplo prático. A mãe entra em contato comigo e fala assim, André, eu preciso de ajuda, minha filha está apaixonada pela melhor amiga. Minha filha cresceu na igreja, minha filha é uma benção, minha filha é linda, minha filha, ensinei os princípios bíblicos para ela, lutei por essa menina, essa menina cresceu no evangelho. Eu não fui negligente, não fui omissa, eu ensinei o evangelho para essa menina. E essa menina agora descobri pelo celular dela que ela está apaixonada pela melhor amiga, ela precisa de ajuda. Você fala com ela? Eu respondo, eu falo assim, olha, se ela quiser falar comigo, eu falo com ela. Uma adolescente. Não, ela quer. Falei, tá bom, dá meu WhatsApp para ela, se ela quiser, a menina entra em contato. Falei, você quer falar comigo? Eu quero. Falei, você quer por quê? Porque eu não aguento mais. Eu não tenho com quem conversar. Falei, tá bom, o acordo é o seguinte, aquilo que você falar para mim eu não mando recado para sua mãe, a não ser que você esteja correndo algum risco de morte. E aquilo que sua mãe também falou comigo eu também não vou mandar recado para você. Então, eu estou aqui para te ouvir. No que eu posso te ajudar? Eu marco a menina, a menina vai. A menina foi, eu comecei a trocar ideia com a menina. E, de fato, a menina cresceu na igreja, a menina é uma graça, a menina é linda, a menina é boa, aluna, filho obediente. E a menina, de fato, está apaixonada pela melhor amiga. Então, na cabeça da mãe, se eu perguntar assim, qual é o problema da sua filha? Ela vai falar assim, a minha filha perdeu a cabeça, está apaixonada por uma menina. Aí eu pergunto, se essa menina estivesse apaixonada por um menino, essa mãe me procuraria? Não. Por quê? Porque na cabeça da mãe está tudo de boa, porque a menina cresceu na igreja. A menina está namorando, de repente, um menino da igreja. A menina vai casar dentro da igreja com a benção do pastor. Certo? Então, o que acontece? Aí eu estou trocando ideia com a menina e conversa vai, conversa vem. Ela conta, ela vai contando tudo, porque ela está angustiada, ela vai contando tudo. Ela conta que ela está afim dessa menina, ela conta que ela está apaixonada pela menina, ela conta que ela só não fica com a menina, porque ela ainda é menor de idade, ela depende do sustento da mãe, ela tem medo de ferir o coração da mãe, mas por ela não tem problema nenhum. Porque, afinal de contas, Deus é amor. Entende? E ela está amando. O que pode haver de mal nisso? Então, são perguntas assim, são comentários bons, que por trás, acho que podem ter perguntas boas. E aí, conversando com a menina, eu me dou conta de uma coisa. Quando eu pergunto para ela, quem é Jesus para você? Como foi sua experiência de nascer de novo? Ela não tem uma história para contar. Ela conheceu a religião da mãe, mas ela não conheceu Jesus Cristo. então, naquele dia, eu descobri que essa menina tem um problema de fato. Qual? Não conheceu a Cristo, não nasceu de novo, exato. É uma morta espiritual, com comportamento de evangélica, tentando ser santificada, sem nunca ter nascido de novo. Muito bom. O que essa menina precisa hoje? É terminar com a amiga? É nascer de novo. Estou dizendo que... E, assim, antes de você entrar, se ela estivesse apaixonada por um rapaz, o problema seria o mesmo. E jamais saberíamos que ela nunca tinha nascido de novo. Exato. Porque a gente ia achar, não, mas realmente é natural, uma adolescente está apaixonada pelo seu amigo da escola, e tudo bem e tal. E, enquanto isso, muitas vezes eles estão lá transando, estão fazendo tudo o que não deveria fazer. Não, e ninguém está sabendo de nada, e ninguém está entendendo nada, e está tudo bem, porque ela gosta do amiguinho, e ela está na igreja, e ela é uma boa aluna. E se ela engravidar do namorado, pode ser que, uma vez, a mãe sabendo que ela já tinha ficado com a menina, pode ser que agora, não estou dizendo que seria o caso, mas eu sei que existe isso. De repente, de dizer o seguinte... Fique mais aliviada. Pelo menos... Não foi. Caiu com o menino. Exato. Exato. Então, assim, é uma naturalização da insanidade. É. Porque a gente vive focado em comportamento. É, porque elegeu comportamentos que são deploráveis. Sim. Aí a pergunta é, do ponto de vista de Deus, que é santo, justo, puro e perfeito, qual será o olhar dele a respeito disso? Entende? Então, eu não estou dizendo que a gente não deve tratar a questão da sexualidade na vida dessa menina a partir das Escrituras, dando nome. Não, praticar a homossexualidade, segundo as Escrituras, é um pecado. Assim como praticar. Assim como. Exato. Adultério. Assim como praticar. Masturbação. Vai ser pecado. Cobiça e assim vai. Isso. Então, eu não vou... Eu vou dar nome. A Bíblia chamaria isso de uma prática de pecado. Agora, essa pessoa precisa conhecer o Evangelho para daí ela ter condição de trilhar uma vida de santificação. Senão, não faz o menor sentido. É como... É aquele exemplo. O que a gente... Você tem um cadáver aqui na sua frente. Qual é o problema do cadáver? É que ele está fedido ou que ele está morto? Morto. Não tem vida. Então, quando eu trato o cadáver sem encarar o problema maior dele, eu vou encarar o periférico. Aí eu vou querer dar um banho no cadáver. Eu vou querer perfumar o cadáver. Eu vou querer colocar uma roupa bonita no cadáver. Eu vou querer pentear o cadáver. Compreende? Ele vai continuar morto. Ele vai continuar morto. Vai estar bonito, morto. Então, não adianta eu querer santificar um morto espiritual. A santificação é privilégio para os filhos de Deus que têm um coração regenerado. É isso. Entende? Que são habitados pelo Espírito Santo que os santifica. Então, a primeira coisa que a gente precisa é conhecer onde está o coração dos nossos filhos. Quem está entronizado ali? Agora, quando o comportamento dos filhos, de repente, afrontam a gente, aí provavelmente esse comportamento do filho está tocando no nosso ídolo. Sim. Como pais que querem ter uma família perfeita. Que idealizou um tipo de filho que se comporta de uma maneira específica e que quer que o filho seja daquela forma. Inclusive, para servir de lastro da minha competência. Sim. Para mostrar, olha como eu fui um bom pai, olha como eu fiz um bom trabalho. É mais sobre mim do que sobre Deus. Porque se fosse sobre Deus, eu trataria aquilo que realmente é importante. Que a partir do coração, ver quem está entronizado no coração dessa criança, desse adolescente, desse jovem, para daí propor o evangelho. Ou seja, como pais, muitas vezes estamos mais focados em moldar um tipo de comportamento que nós queremos que eles tenham do que evangelizar, de fato, os nossos filhos para que eles conheçam a Cristo. O que eu quero dizer, o comportamento é importante? Sim. Mas sem o novo nascimento... Mas o comportamento é um sinalizador daquilo que está estabelecido no coração. Então, não adianta eu querer agora enfrentar o comportamento sem entender o que está no coração. Sim. Porque do coração virão os principais compromissos, os compromissos fundamentais que vão tocar a vida. Sim. Então, a partir do que está estabelecido no coração, eu canalizo as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus desejos e o meu comportamento. É o caso de Jesus com a mulher samaritana. Na cabeça dela, ela tinha dois problemas. A falta de água encarnada e um relacionamento instável. Então, provavelmente, se perguntasse para essa mulher, olha, se você puder fazer dois pedidos, quais você faria? Quais pedidos você faria? Ela diria, provavelmente, eu queria ter um poço em casa e eu queria que esse homem fosse meu. Que é o cara com que ela estava tendo um caso. Certo? Jesus tocou nos dois assuntos. Mas ele gastou tempo falando de um terceiro elemento. Adoração. Adoração. Então, a partir da adoração, ele foi tratando o real problema dessa mulher e aí chegou, provavelmente, no desafio da água e dos relacionamentos. Muito bom. Agora, é o seguinte, não é porque a pessoa nasceu de novo que ela vai ter o comportamento totalmente mudado e correto. Aqui nesse mundo, dificilmente. Então, então, entendemos aqui assim. Fala por mim, né? Eu me incluo, me incluo, né? Todo mundo. Ou está todo mundo igualzinho Jesus Cristo aqui. Então, a gente entendeu o seguinte. A gente fez uma pesquisa aqui 100% da amostra. Entendeu? Que, né? É. Então, entendemos assim, a pessoa... E nós damos tudo no processo e bom mesmo só Jesus. Pronto. Mas o negócio é não soltar a corda até que ele venha. Dá certo. Uma hora dá certo, né? Um dia vai dar. Então, vamos lá. A gente entendeu que a primeira coisa que você precisa avaliar é se, de fato, houve um novo nascimento ali ou pelo menos... Isso. É assim, claro que a gente não tem como com toda certeza comprovar isso, mas é o que você falou. No mínimo, você... A pessoa, ela talvez tenha um relato e a resposta dela, as suas palavras vão demonstrar onde está o teu coração. Beleza. Mas suponhamos que tenha havido um novo nascimento. Então, vamos pegar o caso... Eu vou usar o exemplo que você deu e vou moldar ele. Suponhamos que essa menina, ela tenha nascido de novo. Mas ela, tendo nascido de novo, tendo uma experiência com Jesus, amando Jesus, ela está apaixonada pela amiga dela. E aí? E aí? Vale aquilo que é prerrogativa para todo cristão. Jesus falou o quê? Resumindo a lei e os profetas. Em dois mandamentos. O Senhor é o teu Deus e o teu próximo. Acima de quem? Da sua melhor amiga. Sim. Ok. Então, a questão não é assim, olha, essa menina não é importante para mim. Não, ela é. Mas Jesus é mais. Ok, mas aí ela fala assim, mas aí ela fala assim, eu amo Jesus. Mas eu amo, mas eu não consigo. Aí é mentira. Ok. Então... Por quê? Por que eu digo que é mentira? Isso vale para qualquer um que está achando, então, que Deus mentiu quando Ele disse que não chegaria tentação para nós que a gente não tivesse condição de vencer. e que do mesmo jeito que viria a tentação viria o escape. E se ela falar, tipo, não, mas se Deus... Eu amo Jesus, mas então por que Ele permitiu que eu sinta esse desejo por ela? Permitiu? Porque eu estou pensando assim, nas respostas que... Não, Ele não é que Ele permitiu o que sinta. Isso, vamos. Ele está permitindo que você não seja dominada por Ele. Ok. Então, a permissão para sentir o que não presta... O fato de você ter a consciência, né? É, foi resultado da queda. Foi uma escolha que nós, humanos, fizemos lá. Agora, a gente está arcando com a consequência. O milagre é Deus ainda nos levar a sério. Perfeito. O milagre é Deus ainda enviar o Espírito Santo para nos selar nesse mundo que jaz no maligno e habitar esse corpo que tem sentidos, certo? Que tem emoções, que tem pensamentos, que tem vontades e comportamentos, hábitos que concorrem com a trindade. O milagre é Deus me levar a sério a ponto de me chamar de filha, de me enxertar na família dEle, onde estava tudo perfeito. Pai, filho e espírito vivendo em plena harmonia eternamente. Amém. E me enxertar lá dentro às custas do sangue do único filho de Deus. Esse é o milagre. Perfeito. Então, o milagre, tipo assim, como é que Deus permite... Não, é como é que Deus se permite se envolver com gente como eu. Isso aí. Então, é tanto narcisismo da gente achar que a vida é sobre a gente e que como é que pode Deus... Não, como é que pode Deus te amar tanto? É porque Ele é amor. Por isso nós somos indesculpáveis quando a gente zomba do que Cristo fez no Calvário, a ponto de dar o sangue dEle para me substituir numa dívida que é minha contra Deus. compreende? E de se tornar mediador e de dizer, olha, na sua luta eu vou estar com você. Eu sou o seu bom pastor. Eu te guio a águas tranquilas. Eu vou preparar uma mesa diante dos seus inimigos. Na hora do vale eu vou estar com você. Sim. Na hora da sua luta eu vou estar com você. Jesus está prometendo eu sou o seu bom pastor. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Muito bom. Entende? Então, eu entendo o dilema da menina. Porque agora ela está acreditando o seguinte, eu não vivo sem essa amiga. Pois é, eu ia colocar um... Vive sim. Eu ia colocar agora... Do mesmo jeito que um homem vive sem a pornografia, sem o adultério, a mulher vive sem o corpo erótico. Eu ia explorar um pouquinho mais a situação aí. Todos nós conseguimos viver sem os nossos ídolos se Cristo for o nosso bom pastor. A questão é que a gente não confia. Ok. É porque o que eu ia colocar que também eu já ouvi algumas vezes, então quer dizer que eu tenho que reprimir os meus desejos, especialmente diante de um discurso que hoje está presente tanto dentro quanto fora. Olha, as pessoas têm o direito de viver a sexualidade delas do jeito que elas quiserem. Aí vão ter que arcar com as consequências. Porque tem gente que vai ter desejo por criança. e aí? Então a lei proíbe. Glória a Deus. Isso é crime aqui no Brasil. Pelo menos por enquanto. Aí a pessoa vai ter que reprimir o desejo dela por criança? Então, aí o discurso vale. Compreende? Olha, eu conheço o cara, eu já sei de histórias de homens que têm fetiche em causar dor em mulheres. E aí? Ele tem que reprimir esse desejo. Ele vai ter que reprimir? Ah, então aí não pode. Entende? Então, na verdade, acho que a primeira coisa é o seguinte, é a gente reconhecer em que estado a gente se encontra. Entende? Então o texto de Tiago fala cada um de nós é tentado pelas nossas próprias paixões. Primeira coisa, quais são as nossas paixões? Então fazer de conta que elas não existem é zombar do texto sagrado. Então todos nós somos tentados por alguma paixão, por algumas paixões. Entende? Então a sua pode ser diferente da minha, a minha pode ser diferente do pessoal que está aqui, a de todo mundo pode ser diferente da minha. Eu acho que a gente normalizou algumas delas. Eu acho que talvez esse seja o problema. É a tentativa de naturalizar algumas delas. Por conveniência. Isso, exato. Entendeu? Ah, não, o cara que ele é violento, ele tem um anseio por violência, por bater, quando ele bate na esposa dele. Não, esse aí tem que, esse é sério, a gente tem que ver, porque isso é crime e tal, mas o cara que ele, ah, ele está atraído por uma esposa, por uma mulher que não é esposa dele. Ah, isso é normal, acontece, está tudo bem. Vamos só trabalhar aqui para você não fazer nenhuma besteira, mas é normal. Então a questão é, todos esses aí que você falou foram afetados pela queda. Exato. Todos foram afetados pela queda. e vão ter... E todos são pecados... E tem coisa que não é nem reprimir, não. Não é reprimir só, não. É colocar na cruz. É isso aí. Entende? É colocar na cruz. Agora, Deus é misericordioso, então eu não preciso fazer teatro. Nem vou falar teatro, porque esses dias eu estava com uma professora de teatro, e ela falou assim, como você fazer teatro? Eu vou corrigir aqui, respeito a quem leva o teatro a sério. Ok. Minha ignorância, eu falava assim, estou falando de novo. Mas a gente tem que parar de fingir como se funcionasse. Então, por exemplo, quando a gente vê a tentativa de Adão no pós-queda tentar se esconder de Deus e fingir que é folha, fingir que é planta... Que vai cobrir... Isso aqui é a mesma coisa. Quando a gente tenta fingir uma realidade para Deus. Então, na verdade, a gente precisa, sabe o quê? É sair do armário mesmo. Em todos os aspectos. A gente precisa sair dessa folhagem que a gente usa para encobrir uma realidade. E falar, Deus, eu sinto isso. Por mim, eu enfiaria a minha vida nisso. Mas, ao mesmo tempo, está escrito que esse não é o plano do Senhor. Então, hoje, eu escolho abrir mão disso por amor ao Senhor, porque o Senhor não quer. Entende? Agora, entrar em crise... Nossa, por que Deus deixa que eu sinta? Porque nós fomos afetados pela queda. O fundamental é Deus sabendo que eu sinto isso ainda me permitir que eu esteja viva e me dê a chance de ser filha dele. E o que fala que não consegue no final, consegue. Não é que não consegue, é que não quer. Porque gosta daquilo... Veja bem, eu vou reformular isso porque pode ser que as pessoas possam estar entendendo errado o que eu quero dizer. eu não estou dizendo que a pessoa ela vai chegar num dia e vai falar o seguinte, eu não quero sentir isso. Não estou dizendo isso. Ou dizer assim, ah, não quero mais, então acabou, nunca mais vou fazer. Olha, eu decreto agora em nome de Jesus que eu não sinto mais essa atração, eu não sinto mais esse desejo. Eu não estou dizendo isso. Eu não trabalho nessa linha. Ok. Eu estou dizendo o seguinte, reconheça o que você sente, mas reconheça isso diante de Deus e escolha quem você quer agradar. É a você que sente isso, que é legítimo, é real, eu quero dizer, é real. Eu não estou dizendo que você não está sentindo. Você está sentindo. Eu sei que você está sentindo. Mas, ao mesmo tempo, você foi visitado pelo evangelho de Jesus. E está escrito que ele tem um plano para os seus filhos, para os filhos de Deus. Certo? E, de repente, aquilo que você sente não é condizente com aquilo que ele planejou. Então, alguém vai sair frustrado nessa história. Quem tem que sair frustrado nessa história? Sou eu, não é Jesus. Então, a santificação é sobre eu sair frustrada negando os meus próprios desejos por causa de um amor maior que a Jesus. Então, porque eu o amo. Porque eu o amo. eu vou dizer não para uma paixão. Mas ninguém quer ser frustrado, né? Não, não, não diria ninguém. Mas, assim, no geral, as pessoas não querem se frustrar. Aí elas mostram quem elas amam mais. E o evangelho é sobre amar Deus mais do que os outros amores. É isso. E eu até ousaria dizer que esse amar Deus mais do que outros amores, ele nada mais é do que você compreender que ele te ama a tal ponto que ele está totalmente o Deus criador, todo poderoso, que teria o poder na sua ira de nos fulminar, ele está totalmente voltado para nós e favorável a nós. Porque... Olha, a gente tem que lembrar isso, disso aí. Te cortei, né? Não, pode falar, pode falar. É porque eu lembrei dessa... Eu acho que a gente tem um problema sério, primeiro, de passar batido no relato da criação. Porque é no relato da criação que a gente vai ver de forma muito didática os atributos maravilhosos de Deus. Sim. E a gente precisa revisitar esses atributos de Deus porque são esses os atributos que vão nos dar esperança de depositar a nossa identidade naquilo que Deus diz sobre nós. Perfeito. Então, abre mão da minha percepção sobre mim e abre mão da percepção que o outro tem sobre mim como balizadores da minha identidade. Então, eu posso confiar nesse Deus maravilhoso que o plano criacional apresenta. Ele é bom e ele é bom em todo o tempo. Ele é fiel, ele é justo, ele é ético, ele é generoso, ele é inteligente, ele é criativo, ele é íntegro, ele é fiel. O problema é que, no geral, nós desenvolvemos uma percepção de nós mesmos que não é aquela que Deus tem sobre nós, porque nós temos uma visão de Deus que não é aquela que as escrituras nos apresentam. Nós acreditamos no diabo. É, isso aí, na mentira. Continuamos ouvindo a mentira. Nós acreditamos na mentira do diabo. Todas as vezes que eu hoje, André, ainda peco, eu peco porque naquela circunstância eu acreditei numa mentira sobre Deus e eu achei que eu tinha que assumir o controle e fazer do meu jeito. Ele só continua fazendo o que ele fez desde o princípio, questionar o caráter de Deus. Porque funciona. Exato. Porque funciona. E trabalhar na nossa crença sobre Deus. Agora é privilégio do povo de Deus que conhece as escrituras saber dessa estratégia diabólica. Para a gente entender o seguinte, eu preciso revisitar o plano criacional porque ali eu vou conhecer os atributos de Deus. Certo? Sim. Não só ali, nas escrituras todas, mas ali está, assim, de forma didática está exposto. Certo? O cuidado de Deus. Quem é a trindade? Está apresentado ali. Só que ao mesmo tempo a gente tem que ver que a gente abriu mão de tudo isso por causa de uma proposta de substituir Deus na nossa própria vida. É isso aí. Que foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então isso é fascinante para nós. Então a luta, por exemplo, dessa menina como a luta de cada um de nós e não querer abrir mão daquilo que a gente chama de mundo ideal é uma luta com relação ao governo de Deus em nós. Porque a gente não quer entregar o osso. Porque eu é que sei os pensamentos que tenho a meu respeito. Digo eu, não o Senhor. Eu é que tenho pensamentos elevados sobre mim. É isso. Planos superiores sobre mim. Entende? E no fim, eu quero... Quanto eu tiver nessa luta eu estou duvidando de quem Deus é e aí eu vou estar cedendo aos meus próprios desejos. Porque no fim o meu mundo ideal é sou eu sentado no trono e Deus ele é parte desse mundo ideal. Ele não é o centro desse mundo ideal. Isso, é um coadjuvante. Exato. Entende? E Deus não vai entrar nesse rolê porque ele sabe muito bem quem ele é porque ele não tem crise de identidade. Vamos lá. Me diz assim uma coisa se você puder obviamente. Um caso que foi um dos mais espetaculares que você viu de transformação nesse teu processo de tantos anos de aconselhamento e de ensino nessa área. Sem ser o meu? Porque olha eu fui uma que fui para a igreja para tirar minha melhor amiga da igreja. Você sabe dessa história? É, mas não. Cara, a história é boa, tá? Então, conte-nos. Pensa uma lesão doida. Conte-nos. Eu fui para a igreja para tirar minha melhor amiga da igreja. Estava no quarto ano da faculdade morava em São Paulo. Era totalmente metida a nerd. Meu sonho era ter uma vida acadêmica. Entende? Ser professor universitário e não sei o que e tal. Hoje você é formada? Sou formada em administração de empresas com ênfase em marketing pela SPM. Aí, pós-graduação? Aí, então, no quarto ano da faculdade eu converti. Quando? Quando eu fui tirar a Carol da igreja. Nesse meio tempo eu já tinha rompido com a religião que a gente tinha na nossa família. Certo? Então, rompi com aquilo ali porque eu não conseguia provar a existência de Deus. Então, eu fui para essa linha desse ceticismo, desse racionalismo. Entende? Então, eu rompi com tudo que dizia a respeito na minha cabeça uma expressão religiosa, uma religião formal. Rompi com isso e parti para o agnosticismo. Ok? Aí, o que aconteceu? E aí, aquele sonho de viver a vida acadêmica e tal, na faculdade. Era o meu ídolo. Teu foco. Teu ídolo. E aí, o que aconteceu foi que essa minha amiga começou a frequentar umas reuniões. Ela começou a querer deixar de ir para as baladas por causa de uma tal de reunião que ela tinha. E aí, eu falei, que reunião? Não tem reunião nenhuma. Nenhuma pessoa marcou nada. Ninguém combinou nada lá para a gente sair, nem nada. Que reunião? Aí, ela querendo disfarçar, ela falou assim, não é a igreja. Pronto, entregou, né? Eu entendi, é a igreja. Eu fiquei escandalizada. Eu falei, que fim de carreira, gente? Que derrota essa menina de ir para a igreja? E aí, parecia que era uma igreja diferente. Porque era uma coisa que estava meio assim, formação, não sei o quê. Fiquei mais apavorada. Falei, tá, não aceita. Tá envolvida com seita. Coitada, que derrota. Aí, o que aconteceu? Aí, eu pedi para ela, falei assim, olha só, eu quero um dia lá conhecer esse lugar. Ela falou, tá bom, um dia eu te chamo. Sabe o que aconteceu? Nunca me chamou. Chegava domingo, a bonita chamava todas as meninas lá da turma. Iam todas no atal da reunião. Nunca ninguém me chamava. Eu fui ficando, olha, mas fui ficando magoada, ofendida, ferida. Eu falei, vem cá, você não vai me levar, não? De tanto que eu atazanei ela um dia, ela criou a coragem num domingo de manhã, me ligou, eu estava dormindo. Falou, Dé, vamos para a reunião? Falei, reunião? Domingo de manhã, Carol? Ela falou, você que chamou, você que falou para eu te chamar. Você que falou que queria, né? A culpa é sua. Falei, tá bom, vamos. Porque nessa hora, eu lembrei que meu pai ensinava para a gente assim, amigo de verdade, meus filhos, é aquele que está do lado nas horas boas e ruins. Nessa hora, eu pensei, falei, coitada, ela está passando por um problema sério porque ela está indo para a igreja. Eu tenho que ser boa amiga, eu vou lá. E aí, eu lembro que quando eu estava me arrumando, eu abri a janela lá do prédio, eu morava no décimo andar, eu olhei para São Paulo, para a cidade, para o além, uma coisa meio mística assim, olhei, e eu pensei da seguinte forma, Deus, se você existe, só te peço uma coisa, me dá sabedoria para eu ver os prós e os contras desse lugar e salvar a Carol. E fui para a minha missão de tirar a Carol da igreja. orando, tendo orado e falado com Deus, me ajuda a arrancá-la dessa igreja. Eu falei com Deus que eu não queria. Para ele me dar sabedoria. Ele ainda pediu ajuda para arrancá-la. Para ele me dar sabedoria. Então, eu já fui com uma planilha montada na minha cabeça. Montei uma planilha no Excel na minha cabeça, primeira coluna, pros, segunda coluna, contras. Eu já sabia o saldo. Vai ser fácil encher a coluna dos contras e tirar a Carol de lá, desse engano. Fui. Aí, cheguei lá, comecei a ficar meio surpresa. Por quê? Porque não tinha imagem nenhuma. Só tinha um monte de universitário. Cada um estudava em uma faculdade lá em São Paulo. Não era banco de madeira, era banco de plástico. Era cadeira de plástico branca. Então, era tudo muito claro. Outra coisa que me chamou a atenção é, além da galera ser muito nova, um monte de jovem como eu, universitário. Era um ambiente alegre, festivo. Já me deu uma irritação. Falei, nossa, fica feliz domingo de manhã acordando nessa hora, gente. Olha, estranho. Quando eu bati o olho e veio aquele monte de gente nova, na hora me veio um pensamento. A que ponto chegou a juventude brasileira? Esse povo não sabe que a religião é o ópio do povo? A que ponto chegou? Então, na hora me veio uma imagem. Um monte de jovem se dão de uma muleta, que no caso era religião. Eu fiquei apavorada. Falei, a que ponto chegou? Eu não sabia que a situação estava tão grave. E cheguei lá na minha altivez para avaliar o cenário e salvar a menina. Começaram as músicas. E a música era muito alegre. E eles projetavam a letra. E eu comecei a ler a letra. Eu falei, vou observar tudo. E comecei a observar detalhe por detalhe. Fui lendo as letras. Fui prestando atenção na letra e falei assim, que lugar estranho, gente. Parece que a música é viva. E parece que a música fala comigo. Que lugar estranho. Não vou nem bater palma porque vão achar que eu estou gostando. Cruzei o braço, fiz uma cara de endemoniada e fiquei. Acabaram as músicas e chamaram um homem que atende pelo nome de pastor. Aí foi a hora que me deu calafrio. Porque imaginei, é o chefe da quadrilha. Pois um homem veio à frente e começou a pregar um sermão. E ele deu o título para o sermão. Falei, agora vai ser de boa. Achei difícil esse negócio dessa música porque parece que é uma coisa meio complicada que a música é viva, parece que fala com a gente, estranho. Parece que a música está falando comigo. Estou achando estranho isso. Fiquei na minha. O homem veio falar, falei, agora vai ser de boa. Na época, eu trabalhava como assistente de pesquisa de um professor. Então, o meu trabalho era ler muito, ler o que ele lia, para procurar erro de lógica nos textos que ele escrevia sobre isso tudo que ele lia. Então, o meu trabalho era procurar erro de lógica. Certo? Fazer ajuste. Então, eu era treinada para procurar erro de lógica. Na hora que o homem falou que ia pregar um sermão, eu abri um arquivo agora no Word, digitei o título e falei, agora está na minha praia. Manda. Vou pegar esse cara. Agora eu pego esse cara que agora ele está no meu território. Pois o homem abriu o sermão com o título, o significado da cruz de Jesus para hoje na sua vida. Eu digitei e na hora eu pensei, notinha de rodapé, é interessante sempre que saber a correlação entre Jesus, a cruz e a vida. Ninguém nunca conseguiu me explicar. Subi para o texto. Ele começou a pregar em cima do único livro que eu tinha tentado entender e não conseguia. A tal da Bíblia. Ele troca. Mas tudo bem. Eu pego ele. Manda. E o homem começou a pregar. Quando o homem começou a pregar, eu observei uma coisa. Eu falei, das duas, uma. Ou esse homem com essa conversinha dele. Ou ele é advogado ou ele é vendedor. Você não acredita. Fiquei sabendo depois. O homem era advogado e vendedor. Falei, cara, tô lascada. O homem começou a pregar e começou a citar versículo. O primeiro versículo que ele citou e ele explicou, eu pensei, como se, no que eu pensei, ele respondeu o que eu tinha perguntado. Falei, cara, que coincidência. Segundo versículo que ele manda, eu refutei aqui. O que eu contra-argumentei aqui, ele respondeu lá. Falei, gente, o cara é bom. Foi o sermão inteiro. Chegou uma hora, eu falei, isso não é coincidência. Alguém tá me dedando pra esse cara. Alguém está contando pra ele o que eu tô pensando. Mas quem? Nessa hora, o homem falando ali, eu já abri um outro campo no meu cérebro, querendo entender quem estava contando pra aquele homem tudo o que eu tava pensando. Porque fugiu a margem da coincidência. Tem um informante aqui. Aí eu pensei, como? Não tem como. Eu não tô falando, ninguém tá ouvindo nada. O homem não tem um ponto lá, não é possível. Não tem, não tem como. E eu procurando, racionalmente, uma lógica. Falei, não, alguém deve ter colocado uma escuta em mim. Mas eu falei, mas onde? No meu cérebro? Não é possível. Falei, não, alguém tá me observando e tá mandando uma mensagem pra ele por ponto, não é possível. Não é possível. Eu olhei pra trás pra ver se tinha uma parede falsa. Pudesse ter alguém me observando e tal. Olha o nível da teoria da conspiração. Exato. Não, e o ego. O ego, acho que eu sou o centro do mundo. Exato. O ego do tamanho, entendeu? De São Paulo. E aí, o que rolou? Foi o sermão inteiro isso. Eu olhei, tinha uma parede de tijolo. Falei, não tem ninguém. Falei, esse lugar é estranho. Acabou o sermão, o homem orou, foram ter uma tal de comunhão. Saíram ali pra trocar ideia. Nisso, a Carol veio pro meu lado e falou assim, e aí, o que você achou? Ai, foi a maior humilhação da minha vida. Porque acabou o culto e eu tava com a planilha, sabe a planilha? Em branco. A planilha tava em branco. Porque eu tive que chegar a uma conclusão. Quando o homem fechou o sermão dele e eu olhei pro texto, falei, eu não concordo com nenhuma premissa que ele estabeleceu. Mas o texto dele é redondo, é extremamente coerente dentro das premissas que ele estabeleceu. Não tem erro de lógica. Eu fiquei humilhada porque eu tive que responder pra ela o que eu achei. Eu não tenho opinião formada. Isso, pra mim, era o fim, era a morte. Como eu não tenho opinião formada? Eu sou a pessoa que tem opinião formada. Eu vivo pra ter opinião formada. Eu busco, eu gasto a minha energia pra ter opinião formada. As pessoas me aplaudem pela opinião formada que eu tenho. Como que eu não tenho opinião formada? Eu estava humilhada. Eu estava tão humilhada que ela foi trocar ideia com o povo. E eu notei que um se importava com o outro. Achei irritante isso aí também. Falei, gente, quem se importa com o outro? Não era uma realidade que eu tinha no meu dia a dia. No meu dia a dia era um ambiente de muita competição. A gente queria ser melhor, sabe, um ser melhor que o outro. Lá era um se importando com o outro. Falei, esse lugar é estranho. Resultado, eu fiquei tão amargurada, tão desapontada, tão frustrada que eu fiquei sentada naquela cadeira que eu estava. Lá na última fileira eu fiquei sentada sozinha. Uns foram embora, outros ficaram lá tendo uma tal de comunhão. E eu fiquei lá sozinha pensando em tudo aquilo. Sabe, decepcionada com a minha lezeira de não conseguir preencher a bendita da planilha dos contras. nisso chega uma pessoa atrás de mim. Eu aqui. Chega uma pessoa atrás de mim e cochicha no meu ouvido. Andréia, mas tão íntimo que eu fiz assim. Essa é a primeira e a última vez que você vai ouvir essa mensagem. Não desperdiça. Cheio usado, virei para ver quem era, não tinha ninguém. Falei, maravilha, agora eu ouço vozes. Era o que eu precisava para daqui e ir para o psiquiatra. Não contei para ninguém. Guardei no coração. Três dias depois eu estava no acampamento deles. Eu fui para quê? Eu fui para ver porque eu estava encafifada com aquela planilha vazia. Eu vou lá observar um dia inteiro esse pessoal e eu vou encher essa planilha. Chega lá e eu vi que os caras eram como qualquer pessoa. Teve um culto no final. Eu entendi o que eles tentaram no culto. Tinha um monte de música. que o pessoal chorava. Eu tentei chorar, não consegui. Eu tentei apertar o olho para ver se saía uma lágrima. Eu pegar no tranco, eu não conseguia. O povo levantava a mão, sentia coisas, eu não sentia nada. E eu cheguei a uma conclusão. Eu não estou sentindo nada, esse lugar não é para mim, eu não acredito em nada disso, eu quero ir embora para São Paulo e tocar minha vida. Compreende? Nada disso me convence. Nada disso mexe em nada comigo. Eu queria ser como eles. Queria ser emotiva, assim que nesse pessoal, que se deixa levar por essa onda aí, sei lá qual. Mas eu não estou sentindo nada. Aí veio uma mulher, a esposa do pastor, trazer ali uma reflexão bíblica, uma reflexão, uma meditação. E falou de uma mulher na beira de um poço que encontrou Jesus. Eu entendi o plano dela. Ela pregou aquilo ali, eu entendi que era para eu me identificar com aquela mulher que eu precisava de Jesus, que eu estava com você. Ela entendia o plano dela. Ela fez um apelo para quem queria, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não sei o quê. Eu não acreditei em nada daquilo. Falei, tá, muito legal, mas eu não me identifico com nada, eu não creio nada a respeito disso, eu não vejo a necessidade disso, eu quero ir embora desse lugar. E o culto rolando, era a última coisa ali do evento. Acabou o culto. E o que eu queria era ir embora, só que eu lembrei da voz. Porque a voz falou o quê? Não despedir, você vai ser a primeira e a última vez que você vai ouvir essa mensagem. Você nunca tinha ouvido essa história, não? Não, não tinha. A história é doida. E aí o que aconteceu foi que eu lembrei da voz e aí eu pensei, se não quero, não quero por quê? Se eu não quero isso aqui que eles estão apresentando, eu não quero por quê? Já que eu trabalho com a lógica, vamos ser lógico aqui, né? Vamos raciocinar. Eu procurei uma lógica e Deus falou a minha linguagem. Ele usou, ele humilhou o meu ídolo. Compreende? Sim. Ele humilhou o meu ídolo. E ele mostrou algo maior, alguém maior que ele. Então, foi exatamente quando eu procurei uma lógica do porquê que eu não queria o que eles estavam oferecendo, que eu procurei a Carol de novo e falei assim, olha só, senta aqui comigo e me explica o que é isso. Eu bombardei ela de pergunta. E a vida em outros planetas? E os dinossauros? E Kardec? E Buda? Muito bom. E a reencarnação? E o Alcorão? E o Maomé? Compreende? E os duendes? E assim vai. Eu fui perguntando coisas. Porque assim, como é que você sabe que isso aí é verdade? Como é que você sabe que Deus existe? Então, hoje eu estou me dando conta. Acho que as perguntas que eu fiz para ela eram exatamente as perguntas sobre cosmovisão. Que são as perguntas fundamentais que regem a vida de todo mundo. Então, provavelmente foi o que eu perguntei para ela. Não me dei conta disso aqui agora. E ela, assim, foi me respondendo o que dava até que chegou uma hora e ela falou assim, se der é o seguinte, deixa eu te apresentar para o pastor que ela já devia estar por aqui. Imagina. E aí ela me levou para o pastor e eu fui a contra gosto. Mas eu fiz um voto quando eu estava indo falar com o tal do pastor. Eu não queria ir, não. Ela falou, deixa eu apresentar para ele. Você pergunta tudo o que você quiser que ele te responde porque tem coisa que eu não sei. Primeiro eu falei assim, ah, não quero ir, não. Ela falou assim, não, vai sim. Ela foi me arrastando. Aí eu pensei, eu falei, eu não vou falar nada de mim para esse homem porque ele vai tentar tocar naquilo que para mim é mais sagrado, que é a minha liberdade de pensamento. Eu cresci ouvindo isso do meu pai. Meu pai é pessoa de história. Ele sempre ensinou a gente não aceite nunca ninguém tentar tirar de vocês a liberdade de pensar. Muito bom. Compreende? Resultado, eu fui com esse voto. Se ele tentar qualquer coisa, eu já sei o porquê que eu não quero nada disso, não quero nem saber. E eu prometi para mim, eu não vou falar nada a meu respeito porque eu não quero ser manipulada por esse cara. Cheguei lá, meu amigo, a minha boca me traiu. A desgramada... Falou a vida inteira. Falou, falou que ela entregou meu coração para o homem. A ordinária da minha boca teve uma vida própria e falou. E falou o seguinte, pastor, ele me apresentou, prazer, prazer, pastor, a desgramada começou a falar e ela falou o seguinte, a minha boca, eu, a dona da boca, não entendi o que aconteceu. Ela falou, falou assim, pastor, a sensação que eu tenho é que eu tenho que nascer de novo, porque parece que eu não sei nada. Meu Deus. Me deu um alívio, me deu um ódio por ter falado, me deu um alívio por ter falado a verdade. Falei, quer saber, é isso mesmo. A sensação que eu tenho é que eu tenho que começar do zero, porque parece que eu não sei nada. Parece que eu tenho que nascer de novo, pastor. Pronto, aí era o prato cheio. Eu vi que o olhinho dele brilhou. Quando eu vi que o olhinho dele brilhou, eu falei, ah, ele gostou. Ele gostou e vai tentar me manipular. É isso que eu preciso. Eu só preciso que ele tente. Ele virou para mim e falou assim, é mesmo? Eu falei assim, é. Estou esperando ele tentar me manipular. Ele virou para mim e falou, amém. E saiu. Ó. Nisso, era para a gente voltar para São Paulo, porque o negócio já estava acabando, o acampamento. E eu angustiado que eu precisava de uma resposta para eu falar assim, eu não quero nada disso por causa disso. Eu não achava. Mais um que não me entregou. Resultado, eu voltei, voltei, sentei numa cadeira de plástico de novo e estou lá sentada olhando para o além, procurando desesperadamente uma razão para eu nunca mais voltar. Nisso, a mulher que tinha pregado, passou, ela foi pegar, acho que bolsa, sei lá o que ela foi fazer, ela passou na minha frente assim, passou, voltou, falou, André, né, seu nome? Falei, é, a visitante, né, é. Ela falou assim, a gente vai lá, Jesus Cristo é Deus e morreu por você no Calvário, tá? E foi. Eu, nessa hora, eu, a que nunca fumou nada de droga, que nunca chapou na vida, preservando os neurônios, as sinapses, nessa hora, eu, a sóbria, a careta, vi um trono de ouro maciço na minha frente. Caraca. Caraca, meu. Ouro maciço, cravejado de pedras preciosas. Quando eu bati o olho naquilo, eu lembrei. Meu pai, professor de história, minha mãe, professora de história, minha avó, professora de história, tudo que eu mais via era coisa de museu. Na hora que eu bati o olho, na hora eu entendi, isso é trono de rei. Isso é da realeza. Isso é peça de museu. Você não pergunta, quanto tempo durou isso? Eu não sei. Eu simplesmente, eu vi um trono na minha frente, cheio de pedra preciosas, e eu bati o olho e falei, é coisa de rei. Quando eu olhei, tinha uma pessoa em pé do lado. Eu olhei para a pessoa em pé do lado e falei, ah, conheço. Sei quem é. Tudo eu acho que foi em segundos isso. Por que eu sabia quem era? Porque quando eu era criança, eu ganhei uma Bíblia ilustrada da minha avó. Eu foliei aquilo lá por muitos anos. E eu vi que tinha uma pessoa em comum. Aquela pessoa que estava lá, era aquele que estava ali e o nome dele era Jesus. Ele estava em pé no trono. do lado do trono. Quando eu olhei, eu falei assim, já sei, o trono é dele. Por que ele não senta? Eu perguntei. Aí eu falei assim, vou olhar de novo para o trono. Olhei de novo para o trono, tinha uma pessoa sentada no trono e Jesus do lado. Quando eu cheguei perto para ver, era eu. Uau. Eu entendi que por 21 anos da minha vida eu tinha sido a pessoa que regeu a própria vida. Eu senti tanta vergonha de ser quem eu era que eu entendi que o meu coração dobrou de vergonha diante do rei porque eu deixei ele fora do trono da minha vida. Essa foi a hora que ela me ofereceu. Carol chegou. Eu não sei como isso aconteceu, eu não lembro. Mas ela chegou e perguntou se eu queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Sendo o único capaz de fazer isso por mim. Eu falei, claro que eu quero porque eu entendi que ele é. Só que ela caiu na besteira de falar assim, ouve uma coisa, tudo que falarem de Deus, a respeito de Deus para você, grava isso, né? Tem que estar escrito na Bíblia senão você não aceita. Tem que te mostrar na Bíblia. Senão você não aceita. Falei, combinado. Então, agora fala com Deus e pede para Jesus te salvar. Eu falei, eu não sei falar com Deus. Ela falou, eu te ajudo. A Bíblia fala como a gente tem que falar com Ele. Ela abriu lá no texto de Romanos. Se você crer com o seu coração, confessar com a sua boca, ela... Ela falou assim, então nós vamos orar. Eu vou falar e você vai repetir. Você só vai repetir aquilo que você entender e concordar, porque tem que estar escrito na Bíblia. Tem que fazer sentido para você. Tem que ser honesto. Falei, tá bom. Carol diz que foi a oração mais longa que ela já fez levando alguém para Jesus. Porque toda hora eu parava e falava assim, como assim, Carol? Virou quase um workshop. Virou quase um seminário de teologia. Muito bom, muito bom. Entendeu? Porque toda hora ela tinha que parar e abrir a Bíblia e mostrar. Abrir a Bíblia. Ah, entendi. Acabou aquilo ali. Acabou. Ela virou para mim e falou assim, A Bíblia fala que tem festa no céu. Falei, sério? Ela tinha que mostrar na Bíblia. Está escrita aqui. Ah, que legal. Por quê? Ela falou, porque a Bíblia fala que tem festa no céu quando o pecador se arrepende. Falei, é mesmo? Que coisa boa. Mas festa por quê? Porque o seu nome está escrito no livro da vida. Que livro? Onde que meu nome foi parar, gente? Eu não tenho que saber dessa. O seu nome está no livro da vida. Que livro? O livro de quem vai para o céu? Eu vou para o céu? Vai, Dé. Eu vou para o céu, Carol. Eu vou para o céu. Ela falou assim, vai. Falei, para Carol, eu não fiz nada para merecer ir para o céu. É isso mesmo. Você não vai para o céu porque você merece. É porque Jesus te salvou. Eu falei, é só isso que precisa para ir para o céu? É, Dé. É crer naquilo que Jesus fez no Calvário. Eu falei, Carol, nós temos que contar para todo mundo da faculdade. O pessoal não sabe. Ela falou, é isso mesmo. Nós temos que contar para ele. Melhor da história. Além disso, sabe o que é? Carol tinha convertido fazia um ano. Incrível. Ela tinha convertido fazia um ano e ela não conseguia vingar porque a nossa turma era terrível. A gente chamava ela para a balada e ela ia. Tinha época que ela conseguia, tinha época que ela não conseguia. Entendeu? E eu era uma. Que reunião é essa? Pô, nós vamos lá para o Aras da nossa amiga lá não sei onde. Como que você não vai? Não, porque eu tenho uma reunião. Que reunião, Carol? Vamos? Entendeu? Eu era uma que atormentava a vida dela. E aí, o que aconteceu? Ela, um ano, era convertida, mas ela não conseguia vingar por causa das baladas. Ela não levava a Deus a sério. Entendeu? Ela não queria frustrar os amigos. Até que chegou uma hora, ela chegou para Deus e falou assim, Deus, faz um ano que eu te conheço e faz um ano que eu estou com um pé na igreja e um pé no mundo. Eu não aguento mais, eu quero te levar a sério, mas eu sou fraca. Eu preciso que o senhor levante pelo menos uma pessoa dentro da faculdade porque sozinha eu não consigo. Ela olhou para a turma e falou assim, bom, eu sei que uma nunca vai, que é a Andréa. Por isso que ela nunca me chamou. Ela chamou todo mundo menos eu e o anti-evangelismo dela me incomodou. Incrível, incrível. Essa é a minha história. E de lá para cá, meu Deus. Muito bom. Estou aí contando para todo mundo. Muito bom. Nosso horário estourou porque você tem um voo para pegar daqui a pouquinho, mas foi muito bom. Para mim, fechou chave de ouro com essa história. O que mostra que é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Que é o que a gente falou. Tudo que vier depois disso é consequência. E o que eu quero deixar de encorajamento para as pessoas. Essa é a minha história com Jesus. E ele precisou, acho que, usar esses efeitos especiais por causa do meu pecado. Ele não vai usar o mesmo método para todo mundo porque nem todo mundo precisa, nem todo mundo é tão ruim como eu era. Entende? Então, o importante é que cada um tenha a própria história com Jesus. E cada história com Jesus vai ser a melhor história. essa é a minha. Mas a sua vai ser a melhor que você pode ter. Entende? Você vai ter a sua história com Jesus. E ela vai ser a predileta dele. Assim como a minha com ele é a predileta dele. Eu quero deixar isso de encorajamento para que todo mundo que estiver nos assistindo tenha a própria história com Jesus. E vai ser a maior história e a história mais linda que a realidade criada já conheceu. amém. Muito bom. É isso, gente. Fiquem na paz. Compartilhem esse vídeo com todo mundo. Tua rede social, o teu Instagram, né? O teu Instagram foi hackeado. O meu foi hackeado, ele foi excluído. A gente pode ser que recupere. Mas eu estou usando a Estante da Andréa. Estante da Andréa. Procura lá no Instagram. Me segue lá também se você ainda não me segue. E conhece a Missão Avalanche. Isso. Vai lá. Estante da Andréa e Missão Avalanche. Procura a Missão Avalanche no Instagram também. Se não tiver os links aqui é só você ir lá no Instagram e procurar. Compartilha esse vídeo com todo mundo. O Senhor te abençoe.